Olá! Nesse vídeo eu vou mostrar a diferença entre absorvente de moletom, que são novos, só foram lavados na máquina uma vez, e absorvente de moletom também, velho, já usado por alguns meses. Vou mostrar qual a diferença de permeabilidade deles. Eu vou testar esse absorvente velho e esses dois absorventes novos. Bom, primeiro eu vou começar com esse. Ele é um absorvente bastante usado já por vários meses. Ele fica com essa cara. Todos eles são da Flora Baby, é com mãe, então tem a mesma origem. Então, eu vou testar esse aqui. Vou colocar um pouquinho de água. Absorve super rápido, né? Como já era de se esperar. Aqui, toda a água penetrou no tecido. Bom, agora eu vou testar um absorvente noturno, né? De oito camadas. Esse aqui só foi lavado uma vez. A gente vê que ele é cheio de pelúcia, né? O tecido é bem fofinho. Aqui eu tenho um de seis camadas, que parece que é mais fofinho ainda. Dá pra ver a diferença, né? Entre eles. Esse aqui é mais peludinho. Eu vou testar primeiro esse noturno. Vou ver se ele tá impermeável, né? Como a gente pode ver, formaram-se poças de água, né? E depois de um tempo, ele consegue penetrar no tecido. Mas, a princípio, ele forma poça. Aqui a poça de água. Então, esse absorvente, ele ainda tá com a goma, né? De fábrica. Uma lavagem só não foi suficiente pra tirar toda a goma e fazer com que ele fique bastante permeável. E agora eu vou testar esse outro, que é um de seis camadas, né? Também novo. Só fiz uma lavagem com ele. A mesma coisa. Não tá penetrando quase nada. A água toda escorre, forma poças e escorre. Daí, só depois de um tempinho, é que ela consegue entrar no tecido. Eu vou fazer de três a quatro lavagens antes de atingir a capacidade máxima. Importante também, sempre colocar ele separado das outras fraldas e dos outros absorventes, porque eles podem soltar essas bolinhas, né? Essas fibras do tecido e podem ficar bem grudadas nas outras fraldas. Daí, se você for lavar junto com as fraldas e absorventes usados, seria interessante colocar em sacos como esse, né? Que tem uma telinha fininha. Daí, você coloca aqui dentro e esses pelinhos do tecido não vão passar pras outras fraldas, né? Eles vão ficar aqui dentro. Então, nessas primeiras lavagens, além de tirar a goma do tecido, você também vai estar preparando ele pra tirar todas essas plumas que vêm de fábrica. Daí, depois de algumas lavagens, ele vai ficar assim, como esse. Daí, não tem problema nenhum lavar ele junto com os outros absorventes, junto com as outras fraldas. Bom, depois de lavar esses absorventes de moletom na máquina, junto com as outras fraldas, só tomando cuidado de colocar dentro daquele saquinho, né? Com a telinha, pra não passar essas plumas, esses pelinhos pras outras fraldas, os absorventes ficaram com essa cara, né? Continuam com bastante pelo, né? Com bastante pluma. Parece que tá se soltando mais, né? Então, acredito que nas próximas lavagens, cada vez mais vai soltando isso. E daí, vai chegar até o ponto de que não vai ter mais nada, e daí não precisa nem colocar no saquinho. Já dá pra lavar, normalmente, junto com as outras fraldas. Mas até enquanto tiver com esses pelinhos, é sempre bom colocar dentro daquele saco que eu mostrei. Bom, eu vou testar agora esses absorventes pra ver se melhoraram, né? A absorção depois dessa lavagem. Pra ver se continua formando poças de água ou não. Vou ligar a torneira. Colocar o absorvente primeiro noturno, né? O de oito camadas. Ó, dá pra ver que melhorou. É... Já tá absorvendo bastante. Formaram um pouco de poças, assim, ó. Bem pouquinho. Mas logo já absorve. Então, com mais uma lavagem, né? Completando duas lavagens no total, esses absorventes já estão absorvendo bem a água. Quase não formam poça. Já estão absorvendo muito bem. Agora eu vou testar o de seis camadas. Vamos ver se ele tá... Também ele tá absorvendo. Esse aqui, ele ainda não tá. A água ainda tá escorrendo. Ainda tá formando poças. E não tá absorvendo. Tá escorrendo quase tudo. É, então... É... Esses dois absorventes foram comprados juntos. É... Logo que eu recebi, eu percebi que tinha uma pequena diferença entre eles. E agora eu tô vendo que realmente tem, né? Devem ser tecidos diferentes. Porque esse aqui, com duas lavagens normais, com água e sabão na máquina, já estão absorvendo bem. E esse aqui, ainda não. Esse aqui tá escorrendo a maior parte da água que vai... Que cai nele, né? Bom, então pra agilizar a absorção desse absorvente de uva de seis camadas, Eu vou lavar ele agora com um shampoo anti-resíduos. Vou colocar um pouquinho nele, espalhar bem, colocar pra secar e depois eu vou ver o resultado. Eu vou usar esse shampoo, que é o que eu tenho usado, né? Tem dado certo. Colocar um pouquinho só na mão. E vou espalhar bem no absorvente. Agora já tá espumando bastante. Bom, agora que eu já esfreguei bastante, já espalhei o shampoo por todo o absorvente, Eu vou enxaguar ele e vou colocar pra secar depois. Pra ver como que ficou a absorção dele depois dessa lavagem com shampoo anti-resíduos. E aí Vamos lá, vamos lá. Pronto, agora eu vou colocar esse absorvente para secar, vou colocar ele também para lavar mais uma vez na máquina junto com as fraldas de xixi e também junto com esse absorvente noturno também, que foi aquele que eu testei, para melhorar ainda mais a absorção dele e soltar essas plumas. Então, depois eu volto para mostrar como que ficou a absorção desses absorventes com mais uma lavagem. Bom, depois que eu lavei esses absorventes junto com as fraldas, coloquei para secar mais uma vez, eu percebi que um pouco mais dessa pelúcia, desses fiapos, saíram nessa lavagem, mas ainda continua bastante fiapinho, principalmente esse que é o de seis camadas. Esse de oito já está mais lisinho, talvez se eu colocar ele sem aquela tela protetora, ele não passe tanta pluma para os outros absorventes, para as outras fraldas. Mas esse aqui eu ainda preciso fazer mais algumas lavagens com ele dentro daquele saquinho com a telinha para proteger as outras fraldas. Bom, agora eu vou testar eles, para ver se estão permeáveis, se estão ótimos para uso. Primeiro eu vou testar esse noturno de oito camadas, que era o que já estava com absorção boa, eu vou ver se melhorou ainda mais. Como a gente pode ver, a absorção dele já está muito boa. Já posso usar ele tranquilamente como absorvente de fralda normal. Então, esse absorvente com três lavagens já está ótimo para uso. Agora eu vou testar o de seis camadas, que é esse aqui, que está mais cheio de pelinhos. Vamos ver como que ele estava, já que ele era o absorvente que era mais problemático, que com só duas lavagens ele ainda estava impermeável. Vamos ver se agora, depois de lavar com shampoo anti-resíduos, de lavar na máquina junto com as outras fraldas, se a goma dele de fábrica saiu e se ele já está permeado. Bom, a gente pode ver que já absorveu bastante, já está com a mesma absorção do absorvente noturno. Ele ainda demora um pouquinho só para absorver, mas depois de um tempo ele absorve. Então, esse absorvente, depois de duas lavagens normais e mais uma com shampoo anti-resíduos, e depois mais uma lavagem na máquina para tirar o excesso de shampoo, ele já está ótimo para usar também como absorvente da fralda. Daí, eu entrei em contato com a Elisângela, que é quem fabrica esses absorventes, e ela já tinha questionado a fábrica de onde ela compra esse tecido, para perguntar justamente sobre essa diferença entre esse tecido e esse. Daí, eles falaram para ela que a empresa que faz o peluciamento do tecido mudou, e daí que esses absorventes que estão sendo feitos com essa nova empresa, eles estão ficando com esses fiapos, né? Que demoram mais para sair, e também estão demorando algumas lavagens a mais para ficarem absorventes, né? Mas que no final das contas, depois de fazer algumas lavagens, a absorção dos dois vai ficar a mesma. Foi o que eles garantiram para ela. Então, logo que eu recebi esses absorventes, eu já suspeitava que eles eram diferentes, né? Apesar dos dois serem de moletom, e realmente se confirmaram, né? Eles são peluciados de uma forma diferente, e só isso já faz com que a absorção deles seja diferente, né? A quantidade de lavagens necessárias para absorverem bem é diferente. Então, se você, de repente, comprou um moletom aí na sua cidade que não tem essas mesmas características desses moletons que eu mostrei aqui, pode ser justamente essas diferenças, né? Seja de espessura do tecido, de densidade, né? Gramatura, ou então o peluciamento deles, que pode ser que a absorção fique diferente, ou que sejam necessárias mais lavagens para que ele consiga absorver bem. Bom, aí depois de várias lavagens de muito tempo, ele vai ficar assim, como esse outro absorvente que eu tenho aqui, que já é bem usado, como eu mostrei no início do vídeo. Então, vão ser necessárias várias lavagens para que esses absorventes fiquem iguais a esse. Bom, era isso que eu tinha para falar sobre como preparar os absorventes de moletom, quais as diferenças entre eles. Espero ter ajudado e até o próximo vídeo. Tchau!